E tamo de volta com o Realm 2 Total War. Bom, vamo lá. Temos umas missões aqui, ó. Recrutar um espião, porque a gente perdeu uma espiã. E pesquisar a construção, né? Falta três turnos aqui. Vamo recrutar uma espiã aqui. Comida roubada. Ordem pública. Olha. Vamo pegar isso aqui. Pronto, completamos aqui. Aê, ganhamos práticas clandestinas, que é um bônus de espião. Cara, eu vou atacar aquela facção ali, então eu já vou desfazer a diplomacia com eles aqui. Eu prefiro acabar com eles pra poder ficar mais forte, né? Beleza. Eu acho que eu não posso declarar guerra agora, mas eu vou declarar guerra depois. Esse exército aqui já tá preparado pra brigar. Deixa eu melhorar uns caras aqui. Nossos Pocotós, eu acho que... Acho que eu vou guardar o dinheiro, não vou melhorar nada agora não. Vamo vir aqui nessa região. Aqui precisa de ordem pública, né? Indústria. Comércio. Vamo colocar um templo de Hefesto aqui. Será que meus aliados vão atacar os meus inimigos aqui? Eu espero que eles arrumem uma treta e acabem brigando, 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 pra eu poder... Eu poder invadir, sei lá. Se eu der uns espirrão no microfone aí, porque eu tô resfriado, galera. Vamo lá, vamo passar. Ou dá pra passar? Esse exército aqui, ele precisa... Saquear aqui. Vamo vir aqui. Esses caras aqui, eu acho que eu posso vir pra cá com eles. Vamo vir pra cá com esses caras aqui. E vamo atacar a capital deles ali com esses malucos aqui. Eu tenho até uma balista grega aqui. Vamo passar. Não tem mais o que fazer aqui. Maluco, eu fiquei sem luz duas vezes seguidas. Resfriado. O negócio tá complicado. Você tem medo de nós. Isso é nos seus olhos, nos seus estênios. E você tem o direito de medo. Declarou guerra. Declarou guerra contra a gente, ele. Covarde. Covarde não, né? Ainda bem que ele declarou guerra. Nosso herói o pôr de nível aqui. Deixa eu ver... Experiência. Vamo pegar historiador aqui. Esse cara vai atacar? Esse cara parece que não vai atacar agora, não. Caraca, uma federação tribal na Numidia. Caramba, os cara... Os cara confederaram. Deixa eu ver se dá pra confederar com o meu vizinho aqui. Não dá, não. Ah, criar um satrapio não vai rolar. Eles vão virar minha marionete. Mais tarde eu vou fazer isso. Por enquanto não dá pra fazer isso, não. Eu quero que eles ataquem aqui. Os meus aliados. Vamo vir pra cá. Esse cara aqui. Vem pra cá. Ou vai dar merda se ele vier aqui? Vem pra cá, pra floresta aqui. Eu acho que eu vou ficar invisível aqui. Talvez o inimigo apareça aqui, não sei. Vamo vir pra cá. Vamo ficar... Ficar um tempo aqui esperando. Eu não sei por onde os inimigos vão atacar. Esses caras aqui são bem fortes, né? Já tem elefante, exército profissional. Vamo embora. Já dá pra vincar pra baixo e destruir os inimigos aqui, não dá? Eu acho que já dá pra acabar com os caras aqui. Vamo vir pra cá. Vamo vir pra essa direção aqui. Começar a tomar média magna, que é essa região aqui. E destruir os caras. Deixa eu ver... Upgrade aqui. Vamo melhorar as casas, né? Primeiro. Depois a gente dá os upgrades. Eu vou pegar isso aqui. Pra poder ter unidade. Vamo pegar comércio aqui. Aqui não tem muito o que fazer. Ah... A capital. Vamo pegar outra parada aqui, ó. Comércio. Acho que não vale a pena. Deixa eu ver aqui. A riqueza da minha facção aqui. População de escravo. Taxas. Trade. Ah... Eu tenho que mexer nessa... Eu vou deixar o Bread and Games. Só pra gente ter mais comida por enquanto. Depois eu faço comida. Depois eu vou buildar comida pelos outros territórios. Vai melhorar. Mas por enquanto eu deixo aqui. 15. Essa mulher tá melhorando muito a ordem pública. Vamo vir aqui com a gente. Uai, cadê? Correram? Eu acho que eles correram. Ah, covarde. Vem aqui com a mulher. Bufa aqui. Ah, não tem mais o que fazer. Vamo vir na aba política. Ah... Todo mundo... Por enquanto gosta de mim. Não tem nenhum risco de guerra. Ah... Deixa eu ver. Até agora eu não tive nenhum filho. Esse cara devia casar. O outro general. Eu vou ver se eu consigo fazer ele casar. Caraca, 58 anos. 75 anos. Meu general... Meu general tá muito velho. O cara vai morrer. Complicado. Não tem nem grana pra poder fazer alguma coisa aqui. Ah... Não tem mais o que fazer. Vamo passar aqui. Melhor coisa. Ok. Os aliados vão atacar. A mulher que eu pôr de nível. A lira. Ah... Deixa eu ver. Isso aqui é bom. Vamo pegar isso aqui. Beleza. A população tá feliz. Eu vou aumentar a taxa, galera. Um pouco. Vamo aumentar aqui as taxas. Só pra gente ter... Ah... Mais dinheirinho. O foda é comida, né? Ah... O templo de Poseidon vai dar comida. Vamo melhorar aqui. Ah... A barraca dos guerreiros, não. Por enquanto, não. Ah... Aqui, eu preciso melhorar essa cidade aqui. Não tem ninguém pra defender a cidade aqui? Os caras foram embora? Ah... Olha aqui. Caramba! Olha isso aqui. Os caras foram pro outro lado. Eu acho que o exército deles era fraco, né? Provavelmente. Ah... Vem pra cá. Vamo atacar aqui. Aê! Vamo tomar a cidade com dois exércitos de uma vez. Ô... Cara, olha isso. Nossa, não tem nem o que fazer, cara. Coitado. É minha cidade, otário. Beleza. Esse cara aqui fica aqui. A cidade é nossa. Perfeito. Ó, dá pra ter cavalinho aqui. Essa província é nossa. Não tem mais grana. Vamo ter que esperar um tempo. Cadê o nosso outro exército? Pera. Ah, tá. Pensei que a facção tivesse sido destruída, mas beleza. Vamo lá. Esse exército aqui é o mais forte do momento, tá? Elefante. Ele tem pikemen. Arqueiro persa. Esse exército aqui vai dar trabalho pro território inimigo aqui. Ah, esses caras odeiam a gente? Deixa eu ver. Ah... Eu vou ter que acabar com eles. Não tem como deixar eles vivos aqui. Pra poder chegar nos Seleucus, eu vou ter que matar esses caras aqui. Caramba, eles estão em guerra com todo mundo. Olha isso. Vai ter que ser assim, senão a gente não chega nos caras aqui. Tomara que o nosso aliado chegue até ali. Vamo lá. Conseguir suporte. Presente. Mandar a mulher como diplomata. Deixa eu mandar... Não, não vou mandar pra essa facção aqui, não. Não vou mandar como diplomata pra lugar nenhum, cara. Não vale a pena. Vou tentar conseguir o suporte do meu inimigo. Do meu rival. Ou com o meu aliado. Vamo pegar. Pronto. Aê, conseguimos. Subiu. Conseguir influência política pro nosso pessoal é mais importante. Ah, vamo passar. Correu. Ei! Causas naturais. Será que foi minha mulher que morreu? Olha isso aqui. De novo, cara. Olha. Complicado. Eu... O meu personagem vai morrer, cara. Eu não vou conseguir... É... Eu adotei mais uma filha. Pronto. Ela tá casada com o cara. Ok. Se eu morrer... Se eu morrer, esse cara aqui vai herdar. Provavelmente. Vão melhorar as relações aqui com o cara aqui. Pra não ter treta. Melhoro o Gravitas. Pronto. Perfeito. Cara, que merda, cara. Ah... Deixa eu ver aqui. Arma de cerco. Ah... Cavalo. Cara, cavalo é importante. Não sei se é importante agora. Eu vou pegar a comida agora. Aqui, ó. Fertilização. Isso aqui é muito importante. Eu tô ficando sem comida. Ah... Sanitação. Cultura. Ordem pública. Vamos pegar isso aqui. Tanque de água, né? Ah... Cavalo. Eu não quero cavalo aqui. Desmantela. Ah... Aqui eu não quero fazer recrutamento, não. Vamos fazer comércio aqui. É a melhor coisa. Poseidon. Vamos lá. Olha o cara lá na casa dele. Correu. Ei, tosse. Filha da puta. Tá foda, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos melhorar as unidades aqui. Esse cara vai ficar aqui. Ou anda junto aqui. Acho que um exército andando junto com o outro é o suficiente aqui. Ah... Vamos lá. A porradaria vai estancar, maluco. Vamos ver se esse cara aqui tem aliado para a gente atacar. Eu acho que não tem. Ah, eles têm um aliado. Armênia. Será que eles vão tretar com a gente? Deixa eu olhar os objetivos de vitória aqui. Eu tenho que conquistar a Armênia por uma vitória militar. Por uma vitória econômica, eu tenho que conquistar a Média Magna, que é essa região aqui. Vamos lá. Agora eu estou em guerra com a Armênia também. Agora está foda. Vamos lá. Ah, não tem ninguém nessa idade. Vamos lutar com cuidado para não perder soldado aqui. Mesmo a gente sabendo que vai ganhar humilhando eles. Vamos lutar direito aqui. Aê, vamos lá. Olha nossos arqueiros, cara. Ah, 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 ah. Nossa cavalaria bem leve aqui. Essa cavalaria aqui é muito mais leve e rápida do que a outra. Bom, vamos lá. Nossos Hillmer vão invadir por aqui. A muralha está com bug. Ah, era só a sombra. Ok. Os reforços estão virando por onde? Só para saber. Ah, pelo outro lado aqui. Será que dá para pegar os caras por aqui? Um cavalo aqui? Vamos ver se dá. Os caras estão tomando tiro da onde? Vamos vir aqui. Vamos atirar lá dentro. Pega a cavalaria, vai para lá. Caralho, resfriado, filha da puta. Lá vem, espirro. Porra. Boa. Os arqueiros estão atirando lá dentro. Ó, 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 ó. Olha isso, cara. Vamos atirar nessa escorpião aqui que está atirando na gente. Olha isso aqui. Morreu, acabou. Bom, como que a gente abre o portão agora, hein? Acho que só os elefantes, né? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui dentro. Os lanceiros. Vamos escalar aqui. Oh, travada. Sobe aqui. Os pelta... Esses caras vão tudo morrer. É tudo multidão. É mob. Acho que a gente vai ganhar fácil isso aqui. Ih, mano. Esqueci do cavalo aqui. O cara entrou. O cara entrou. Porra. Será que dá para queimar esse portão aqui? Vamos tentar. Vamos tentar queimar aqui o portão. Um cavalo aqui. Ou a gente captura aqui. Vamos capturar o portão aqui, ó. Essa cidade é bem bonita, né? Vamos queimar aqui. Caramba. Vai queimar o portão. Queima o portão. Tá queimando Vamos tacar fogo no portão aqui com os arqueiros Tá funcionando Devagar, mas tá indo Olha isso aqui, cara Ninguém consegue queimar o portão aqui Até agora não caiu o portão Vem pra cá Vai queimar aqui Caraca, não tá queimando? Nossa Agora tá queimando devagar Vai demorar muito pra queimar isso aqui Pera aí Vamos continuar atacando tocha aqui Ah lá, muito mais rápido Muito melhor Vou continuar indo pra lá Aqui não abriu até agora Esses arqueiros estão matando a gente Fica aqui Queimou ou não queimou? Queimou aqui Mas vai abrir ou não vai? O portão tá caindo Vai abrir daqui a pouco O problema desse portão Aí quebramos Quebramos um portão Vamos entrar com esses caras aqui Tem cavalo aqui Enquanto isso Os caras vão tacar a lança lá embaixo Estão jogando óleo aqui Caralho Jogaram óleo aqui Safado Eu sabia que eu ia fazer isso Volta Volta porque não vale a pena Tacaram óleo na gente Cara Olha isso Vai embora Cavalaria Captura aqui Vai demorar um pouco Ae, matamos aqui Os caras aqui Os caras aqui na muralha Os peltastas deram conta aqui Vamos lá Agora entra com o elefante aqui Conseguimos aqui Entramos aqui Matamos os roplitas peças aqui Caraca Beleza Capturamos aqui A praça é nossa Vamos vir pra cá Vou capturar tudo aqui Acabou Acho que acabou a batalha O obelisco é nosso aqui Tentando fugir Tentando fugir Tá morrendo todo mundo Vamos capturar tudo aqui Vamos capturar aqui no meio Vai acabar Vai ser nosso aqui Vai ser nosso aqui Se não fosse o resfriado Eu teria jogado isso aqui 100% galera Foda Botar os elefantinhos Para passar pela cidade aqui Destruir o mercado Tem um general Tem um general bem aqui Tem um general bem aqui Beleza Beleza É tudo nosso aqui Vai pra cima Os elefantinhos Estão lutando aqui Ganhamos Caramba Se eu não tivesse com o nariz De chafariz Espirrando igual um filho da puta Com a cabeça doendo Eu tinha ganho Essa merda fácil Aê Eu deveria saquear Acho que não vale a pena Aê Eu não vou saquear ninguém Olha só a defesa Tem umas paradas boas aqui Vamos pegar isso aqui Engenharia Isso aqui vai ajudar bastante A Lira vai ficar aqui um tempo Ah, já pode sair Ela já pode sair daqui Já vem pra cá Os aliados Já estão vindo pra cá Aham Não tem mais o que fazer A gente está quase construindo Completando a média A média magna aqui Eu vou precisar de mais comida Cara Comida é foda Eu estou com medo De desmantelar E ficar sem comida aqui Vamos desmantelar Foda o dinheiro, né Não é a comida É desmantelar E ficar sem grana Eu estou ganhando Sete mil Acho que eu posso Diminuir um pouco aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Vamos lá O que? Apareceu alguma parada aqui Ah, tem como mudar um edito aqui Deixa eu ver Aqui eu vou colocar Riqueza por comércio Vamos lá É a melhor coisa Riqueza por comércio Ajuda mais aqui Ó, ó, ó O cara Dando a volta Caralho Aculturação Olha Entendi Sincretismo Vamos pegar parte da cultura local Deixa eu ver aqui como é que está a política Eu ainda estou dominando Será que já dá para virar império? Acho que ainda não dá, né Ainda não tem como Depois a gente vê isso Aqui em Katch Vai ter que ser indústria O cara está recrutando Olha isso aqui, cara Olha o exército do cara, velho Gigante Não vou conseguir pegar o cara, não Muito longe Esse cara aqui vai atacar essa cidade aqui Vai tomar ela Eu até tenho pikeman aqui Vamos tentar fazer um exército aqui de Fazer um exército aqui de Como é que é o nome? Mercenário, né Caraca, só tem candidato de Eu não tenho filho, porra Eu não tenho nenhum filho, cara Eu acho que eu posso roubar uma província, galera Depois eu vou ver como é que eu faço aqui Mas por enquanto não Eu vou ter que fazer um exército aqui Para não perder essa cidade aqui Inspirar Inspirar Esse aqui é melhor Vou colocar ele Vou colocar ele no oplita Para ele não morrer Vamos montar um exército aqui Pronto Mercenário É o jeito E vamos defender a cidade Com o que tiver Comida Aqui é foda Saneamento Indústria Indústria Vai ser assim Eu não posso fazer Eu não tenho arquitetura avançada Vai ficar com a cidade ali Templo de Poseidão A barraca dos caras É uma boa ideia aqui Para recrutar unidade nova Mas o cavalinho é melhor Vamos vir aqui agora Os caras estão ficando mais fortes As famílias gregas ali, né Já já eu posso virar império Depois eu vejo Como é que eu vou fazer isso? Vai ser difícil Mas depois eu vejo Cara Toda vez que eu tento arrumar uma mulher Ela morre Vou arrumar outra Até eu conseguir um herdeiro Não dá para assassinar o cara Ah, droga Não dá para assassinar o cara, velho Aí é complicado, cara Tomara que essa mulher não morra Pronto Consegui influência agora Vamos ver se a gente vai sobreviver Vamos lá Nossa espiã está andando Tem um vizinho fazendo uma fronteira muito perto, né Ó, ó Era óbvio que ele ia atacar Só tem cavalo Vai chover flecha Mas a gente tem que tentar Vamos lá Aí, vamos lá Olha isso Só cavalo, bicho Olha isso, cara Vamos tentar defender aqui, né Vamos lá Joga lança, bicho Joga algo Caralho Não está no range, não Aê 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 Ataque o general ali Boa Está matando aqui Volta para cá Os slingers foram fazer merda aqui Volta A munição vai acabar Já, já Ataca Ataca Mata a cavalaria aqui Pegamos aqui o general com o cavalo Ele vai morrer Já era Tá funcionando Joga lança Joga lança Aê Caramba, está funcionando, galera Tosse Caralho Tosse da porra Ninguém consegue passar aqui Mata logo o general, cara Falta pouco aqui O cara O cara não morre Os slingers estão matando aqui, cara Matou aqui Caralho O general não morre O cara não morre Aê Matou Vem pra cá Olha aqui, cara Ninguém morre Boa Matou 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 Caralho Ninguém morre Caralho Ninguém morre Caralho 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 Esse Ah Vai Vem pra cá Vamos Vem pra cá O A O 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 Boa, estamos ganhando essa merda É nossa Aê Ganhamos Caramba, só cavalo, cara Malditos nômades Vou acabar com a cultura de vocês Vaza Sai Vou escravizar Vai trabalhar Apagar o que tu quebrou Ahn Comércio Matéria-prima Cara, eu prefiro agrário Pronto Ah, os caras fizeram paz ali, ó Ok Eu vou continuar matando Será que eu pego esse cara na porrada ou ele vai fugir? Correu Merda Isso me deixa puto, cara Vamos vir aqui Morreu Acabou Morreu Será que dá pra matar no campo de batalha? Ou seria Um erro tremendo? Tem muito cavalo, né? Não vale a pena No campo de batalha não vale a pena Pronto General Eu vou upar Você vai upar de nível aqui Upa Pega os bônus aqui E vai embora Tchau Não preciso de você Agora a gente pode invadir o inimigo pelo outro lado, né? Vamos pegar um comércio de escravo aqui Porque a gente tem muito escravo aqui Na nossa civilização agora Senão a gente vai ter problema de ordem pública Se não tiver o comércio de escravo aqui Pra se livrar deles Ah, 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 ah Comércio aqui do lado O que que os caras tão fazendo aqui, hein? Vamos ver se eu tenho grana aqui Eu não tenho como fazer nada aqui Construir outra coisa, nem Eu só vou Só vou ter depois Aí é foda Deixa eu ver se dá pra pegar Essa província aqui de uma vez Ah, os Seleucos tão bem aqui, ó Ah, os caras tão bem aqui, ó Mesopotâmia Eu vou destruir meu inimigo aqui primeiro Ah, depois eu vou atrás dos Seleucos ali É melhor fazer a defesa aqui Aguentar aqui Defender E depois ir atrás dos caras Ah, deixa eu ver Esse exército aqui É bem Olha, tem mais um exército de cavalo Vindo pra cima, cara Vai dar trabalho Vamos recrutar Mais lanceiro E é isso aí, cara Vamos segurar Se eles vierem pra cá É de cair na porrada Vamos passar Estamos sem grana Vamos lá Ah, pera aí Eles não querem virar satrápio, é? Eles não aceitam virar satrápio Ah, por que será? Eu vou tentar depois, é... Dominar eles por diplomacia Se eu não conseguir, eu vou acabar com eles Não é o que eu queria Mas vamos lá Meu irmão Olha isso Dá pra ganhar Dá pra ganhar A gente tá no modo de defesa Dá pra ganhar isso aqui Vamos lá Salva Eu sabia que ia ter um exército enorme aqui Só não tinha certeza quando Vamos lá Vamos lá Tem que colocar o negócio aqui Cara, esse lugar é inteiro bugado, galera Eu tô tentando arrumar as tropas aqui Elas não ficam reto, não É bugado O chão é bugado, cara Não fica direito Ah, eles eu vi pela frente Ótimo Beleza Beleza Pela frente e pelo lado Ok Quando eles vierem pra cá Eu vou tacar fogo aqui Beleza Olha eles vindo pra cá Vai morrer todo mundo aqui Taca fogo ali Atira, porra Aí Boa, mata tudo aqui Flecha normal Olha que dificuldade, cara Bugado Bugadaço aqui Eu vou vir aqui com a elefantada aqui Eu vou atacar aqui com os elefantinhos Eu venho pra cá Mata aqui Olha isso aqui, galera Ataca o general Elefantinhos Boa Deixa o elefante em berserker Olha isso, cara Porra O elefante tá muito louco ali Continua Aí Acabou aqui A falange é invencível O elefante tá muito louco Acabamos com os caras Acabamos com os caras aqui Olha o elefante, cara O elefante tá muito louco O elefante tá muito louco Acabou, eu acho Aê Continua Pra pegar kill Vamos pegar kill Com o elefante atrapalhando e tudo aqui Caramba Caramba Foi boa, hein Os elefantes estão muito loucos aqui Mas é GG Conseguimos Olha aqui É mal de elefante, galera Todos os elefantes são loucos Aê Vitória heróica Olha quantos kills o elefante fez, maluco 1031 kills Puta merda, cara Aê Aê Vai embora, maluco Vaza Eu preciso de grana, né Eu escravizo eles Aê Aê Beleza Como é que tá a ordem pública Tá boa Cultura Caralho Despirro Uma fonte Maldito refriado Má comida aqui O Comida, não dá. Já, já eu vou ter comida. Atacar a cidade, será que é uma boa ideia? Eles estão fracos, não estão? Deixa eu vir aqui. Olha só. A cidade é minha, meu irmão. Só que eu não quero perder soldado, eu não quero perder cavalo. Vamos lá. Vamos lutar para não perder cavalinho. Vamos lá. Vamos lá. Resfriado, filho da puta. Vamos lá. Vamos lá. Vai morrer todo mundo ali. Ó. Caramba, é muito dano. Arqueiro dá muito dano, cara. O que você está fazendo? Arqueiro dá muito dano. Arqueiro dá muito dano. Sim, comandar. Pronto e esperando. Arqueiro dá muito dano. Arqueiro dá muito dano. Ataque o general, mete flechada no general Ataque o general, mete flechada no general, mete flechada no general, mete flechada no general alabo Svenan Right the 还是 navite and decima, balance sulphur, europeu, make fun! Nossa, toma Ah, ele morreu o general aqui, acabou Aê, ganhamos, rápido Blitzkrieg, cara Acabou Ah, o cara lá Ah lá Cavalaria deles vai desistir, ó Vai tomar flechada, vai morrer Vamos lá, elefantinho Não, continua Ah, já era, desistiu Não vão lutar não, ó Desistiu Foram tudo embora Beleza Eles viram o elefante ir pra cima deles Eles desistiram Otário Otário Aê Ocupa Caramba, tem um exército aqui, ó Ah, é fraco É fraco, é fraco Não dá pra fazer nada aqui, cara Ah, como é que eu pego a cidade nível alto? Uma cidade melhor Eu acho que é aqui, não é? É aqui Avanço de arquitetura Olha só Eu vou poder dar um upgrade em todas as cidades Megalópolis Mercado Tudo Vai demorar Ó, dá pra pegar Uma balista grega Vamos recrutar Melhora os caras aqui Eu vou melhorar isso aqui, ó Pra poder ter Oplita Só pra ter unidade melhor As cidades persas são tudo nível alto, cara É até engraçado Tu invade a capital dos caras E a cidade dos caras é mó nível alto, tá ligado? Não dá nem pra mudar a cultura dos caras de tão nível alto que a cidade Demora Bom, aqui O que que eu faço aqui direito, hein? Ahn Vou ter que ir lá pra cima matar Não tem o que fazer Ahn, deixa eu vir aqui Vou vir aqui Vamos recrutar uma balista grega Pronto Esse cara aqui Esse cara aqui Eu acho que eu vou vir pra cá pra patrulhar aqui Patrulhar a borda aqui do nosso império Pro caso do inimigo dar a volta aqui Porque eu não tenho como saber Se o cara vai dar a volta O cara pode dar a volta a qualquer momento aqui Não pode? Beleza A gente tá indo bem Ahn Eu quero um filho, cara Ahn Ah lá O cara se juntou à nossa causa Ahn Persuadimos ele com a nossa mulher aqui Será que ela fez amor gostoso com ele? Tomara que não Prefiro perder o reino do que virar corno Ahn Deixa eu ver a diplomacia aqui Ele não quer virar satrápio Ele tá conquistando o território do cara aqui, ó Deixa eu ver Ele tá avançando devagar aqui, ó Gorr, Susa Ele tá fazendo um cerco em Celência Noooo Olha isso Caraca, meu aliado Vai E quê? Ataca, porra Gambater, maluco Domina a Celência É tua Olha isso Ahn Meu general morreu Ele tava na idade já Ele já tava velho Não tem problema Ele já tava na idade Coitado Ahn Vou precisar colocar outro cara agora Vamos lá Ahn Vou colocar ele Num catafrácio Acho que seria melhor Ahn Construímos tudo aqui Os caras tão fazendo um cerco aqui Terras abertas Ei Intriga na corte Porra Começou Morreu o cara Começou a intriga na corte Beleza Esse cara é o líder Ele tá casado Ótimo Caralho Ele tem 81 anos Puta merda Eu vou ter Vai demorar muito Cara Ahn Deixa eu ver Vamos assegurar a lealdade Aqui Tentar manter a lealdade alta Ae Quando eu tiver nível 5 Eu vou poder transformar isso aqui No império Aí vai melhorar Cara Eu não consegui fazer um filho Porque O cara tinha O filho morto toda hora Ficavam matando o filho dele Vem pra cá Não tem ninguém aqui A gente pode vir pra cá Será que os caras Vêm até aqui Eu duvido Vamos lá Eu acho que eles não chegam aqui Mas se eu tiver errado Eu vou morrer Desfaz aqui Um correu pra lá Um veio pra cá Vem pra cá Vamos matar esse cara aqui Não, pera aí Cadê? Ae, agora dá Ah lá Correu Hahaha Covarde Ahn Vamos fazer Cultura aqui Filho da mãe, cara Olha o cara Ele vai atacar aqui agora Aí é complicado, né Vai e volta Porra Vou recrutar um exército De mercenários aqui Ahn Vamos lá Eu acho que é o suficiente Aqui, não é? Eu acho que é o suficiente Aqui Se ele atacar Ele morre Não tenho o que construir ainda Só no próximo turno A gente vai poder construir Aqui Ah, aqui dá pra fazer Agricultura Mas eu quero indústria Comércio Caramba Difícil Vamos fazer isso aqui Biblioteca É melhor Vamos passar Nem dinheiro Vamos erguer um novo exército Aqui Eu acho que erguer um novo exército Aqui seria bom Vamos erguer um novo Botar o general Botar o general em cima do elefante Vambora Ahn Vai ser assim Ahn Depois a gente vê O que a gente faz aqui Um novo exército Vai ajudar a defender Essa região aqui Que a gente tá conquistando Vamos passar Faz com a Armênia Não Não De novo De novo De novo De novo Morreu Mais um Morreu mais um, cara. Caraca. Beleza. Quando é que eu vou poder virar o império? Quando eu tiver nível 5 ali. Ok. Já, já. Já, já. Dinheiro eu já tenho o suficiente. Não vou precisar fazer nada. Eu preciso de... Vamos fazer isso aqui. Pra ter soldado novo. Isso aqui também. Pronto. Só pra ter uma construção melhor aqui. Três desses caras aqui. Depois a gente desce e pega arqueiro. Esse exército vai ficar foda. Pera aí. Pai. Não, pera aí. Acho que tá bom aqui. Vem pra cá. Ninguém me atacou. Eu vou mandar embora esses caras aqui. Ou eu fico com eles. Deixa eu ficar com eles, vai. Eu ia mandar embora, mas como ninguém me atacou, eu vou ficar com eles. Beleza. Temos um pequeno exército aqui. Upgrade na ferradura. Upgrade aqui. Caramba, só upgrade foda. Agora sim. Vamos fazer isso aqui que dá comida e cultura. Cadê o cara que tava vindo aqui? Avança. Tinha um cara aqui, não tinha? Oh. Ah. Eu não consigo lutar com esse cara. Eu vou morrer, não vou? Cara, só tem cavalo, velho. Vamos vir pra cá. Ficar do lado aqui que ele vai atacar a gente, cara. O cara vai atacar a gente, é melhor ficar do lado aqui. Tamo ferrado, velho. Ordem pública e cultura. Menos comida e mais comércio? Acho que não, hein? Deixa aqui. Vamos vir aqui no aliado. Tentar transformar em satrapa. Por favor, se sentem e façam o vinho para secar a cabeça antes de se acelerar o dia com palavras. Cara, ele não aceita. Pronto. Vou dar presente pro cara. Vou ficar dando presente pro cara. Talvez ele aceite uma hora. Uma hora ele aceita ser meu aliado, sei lá. Vamos passar. Vamos passar. Caralho Morreu mais um Porra, cara Não, pera aí, cara Toda hora tá morrendo, cara Essa maldita Ó Eu vou fuder esse partido político aqui, cara Desse cara Esse cara tem que morrer Como é que eu mato ele Olha isso, cara Toda hora morre um cara Esse cara Esse cara tem que morrer, velho Que merda, cara Não tem um general vivo, cara Quer saber? Eu vou matar esse cara Eu vou mandar esse cara pra morte É o que eu vou fazer Eu vou recrutar ele Vou mandar ele morrer Se eu não fizer isso Acho que eu vou... Ah lá, os caras tomaram a celência Beleza Eu vou fazer isso, ó Vem aqui Deixa eu ver qual que é o merda É esse cara aqui, não é? Chariton Vamos lá Não tem como Não tem como Eu vou matar ele, cara O cara tá enchendo o saco, velho Toda hora ele assassina alguém, cara Não consigo manter a família viva Toda hora morre alguém Comida Agora eu vou ter comida pra todo lado O cara não tacou até agora Olha o que esse cara fez Rushou pra cá Babaca Corre pra cá Não tem como lutar ali Essa cidade não vai cair Tão cedo Essa daqui talvez caia Vamos recrutar mais um aqui de novo Mercenário Aham Caralho, não tem como ter... Ai, caramba Não recarregou ainda Não recarregou ainda os mercenários aqui Esse cara consegue bater? Eu acho que não Aham, defende aqui Aham, defende aqui Olha esse cara que tá saqueando É um babaca, né? Dá pra passar por aqui? Não dá pra passar por aqui Complicado passar por essa região aqui, né? Vamos pra cá Vamos pegar uma balista Esse cara não vai vir pra cá Mas vai ficar sabotando o inimigo O vizinho aqui, não vai? Isso eu acho irritante Ele deveria atacar Aham, deixa eu ver Pra cá tem como atacar Mas eu vou passar por aqui Que é mais rápido Vou pedir pro aliado Continuar sabotando aqui E atacar os Seleucus Vamos lá Só passa Não tem o que fazer Mercenário, cavalo Nem tem o que fazer aqui Vamos lá Ó, ó Vamos dar acesso militar pra eles Resfriado, fudido Morreu Outro 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 general Toda hora Ah lá O inimigo O Charito era nosso inimigo Maravilha, cara Agora sim Deixa eu ver Quando a lealdade Tiver positiva A gente transforma em império Já já a gente consegue Botar a mulher pra casar Conseguimos Conseguimos Nosso inimigo morreu Captura aqui Dá pra subjugar Tem ferro Tem ferro aqui Eu vou pegar o ferro Ah, esfriado da porra O cara tá morrendo aqui Maluco Eu tô morrendo na vida real O cara correu lá pra cima Aê A capital dele é nossa Acabou Acabou Tá lá Onde ele tá Não tenho dinheiro Bom, galera Eu vou encerrar por aqui O cara tá morrendo de fome aqui Vamos vir aqui Será que dá pra cercar ele? Olha isso Bom No próximo episódio A gente faz essa luta aqui Fui O cara tá morrendo de fome A gente faz essa luta